E vamos supor que a gente conhece hoje aqui um açougueiro de mão cheia, e que nos Estados Unidos não está encontrando açougueiro dessa forma. Eu não sei se você vai saber responder isso, mas é para poder ver se eu acho aqui o meio termo. E essa pessoa está em status... Overstay. Overstay, né? Tem como essa pessoa aplicar por um empregador pedindo um visto para ela? Tem, mas foi o que eu falei para você. Para regularizar a situação dela, é melhor que essa pessoa converse com o advogado dela para ver o que eventualmente seja falado, seja possível. Eu tenho receio de falar alguma coisa aqui para as pessoas que vai criar uma expectativa, e eu morro de medo de expectativas, porque expectativas geralmente mudam a vida das pessoas, criam ali algo dentro delas, e que depois a decepção é muito grande. Então é melhor que cada um vá falar com o seu advogado para ver se no seu caso é possível. Não quero que criem... É, porque o advogado da pessoa vai ter todos os dados, todas as informações, ela vai poder analisar direitinho. Mas que caramba de açougueira é esse? Tão bom que você fala, né? Não, o cara é maravilhoso. Ele se moia a carne como ninguém no mundo. Esse é maravilhoso. Caramba, cara. É porque... Quer ver? Deixa eu ver se dá para me clarificar bem. É porque eu não estou querendo citar nome de pessoas, né? Não, por que não? Eu ouvi um advogado que falou que mesmo que você estando... Overstay e se aplicar o visto, você consegue. Você explicou um pouco sobre esse... Não, não, não é bem assim. Esse... É, não é bem assim. Não cabe em todos os casos. Não cabe em todas as situações. Existem alguns casos em que você consegue fazer a aplicação desta liminar que foi concedida pela Corte Federal. Que você explicou antes. É, mas são alguns casos. Não são todos. Bem peculiares. São bem peculiares. Não são todos. Por isso que eu não quero falar aqui para não criar expectativa nas pessoas e, a partir disso, de repente, elas até caírem num golpe e dizem, ah, não, você pode ser também. Conversa com um advogado e ele vai saber enquadrar isso em você. Tá. Hoje, um youtuber, ele consegue ter... Por exemplo, um youtuber hoje se qualifica para... Tem, sim. Nós temos clientes, vários clientes que são youtubers. Mas youtubers, por exemplo, se qualificam? Porque o youtuber hoje... Sim, nós temos clientes que são youtubers. Inclusive, o pai também joga. Foi uma grata surpresa para a gente. Exatamente. A gente estava lá conversando e ele... Ele viu o anúncio, né? Ele segurou. Eu acho que ele soube segurar ali. Ele falou assim, poxa, quem está fazendo o meu processo ali, a Cris Lee e o Daniel, foi legal para caramba, cara. Ele é bacana demais. O Daniel é bacana demais. Deixa eu ver, quem mais hoje... Eu queria exemplos para poder trazer. Porque, por exemplo, o youtuber, apesar dele ganhar bem... A gente tem youtubers, a gente tem atletas, a gente tem engenheiros, advogados. Nós temos um cara que é top, top, top. Ele faz cutelaria. Ele faz facas especiais. Tem faca dele que vale 5 mil dólares. Amigo do açougueiro do Edra. É, o amigo do açougueiro do Edra. É, nossa, a gente tem gente de tudo quanto é jeito. Tem piloto de avião, tem... Tem gente do OnlyFans, tem... Não, estou brincando nessa parte. Opa! Essa aí foi... Essa foi... Já está aí no bigodão, hein? Essa daí foi um caso que eu, inclusive, contei num vídeo meu. Eu lembro desse vídeo. Ela foi considerada, cara, porque ela foi considerada um trabalho OnlyFans. Esse vídeo aí também preste atenção. Então, Daniel, olha só. Se a pessoa está aqui e ela trabalha pela internet, isso é considerado trabalho? Se ela receber dentro dos Estados Unidos, é. Se ela trabalhar remotamente, por exemplo, tem muito... Acontece muito. Funcionário do Tribunal de Justiça, por exemplo. Ele tem um trabalho remoto e ele consegue fazer esse trabalho remoto, mas ele trabalha para o Tribunal de Justiça do Estado X, como funcionário concursado lá, e ele recebe no Brasil, na conta dele, do Banco do Brasil, na Caixa Econômica, o que for, ele recebe o dinheiro dele lá e aí ele transfere esse dinheiro aqui para sobreviver. Perfeito. Beleza. Isso não é trabalho. Mas a pessoa vem para cá, como esse caso dessa moça do OnlyFans. Ela veio para cá como estudante. Aonde que ela tirava as fotos? Ela ia ter o Brasil tirar as fotos? Entendi. Aí ela botava essas fotos aonde? Na internet. Eu consigo acessar o OnlyFans aqui dos Estados Unidos? Consego. Consigo acessar do... Confessa, Elis. Não sei. Dizem que pode. Eu não sei. Dizem que consegue. Consegue acessar de qualquer lugar. Mas aí, aonde que o OnlyFans faz o pagamento para ela? Aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a prestação de serviço está sendo aqui. Se é que dá para chamar isso aí de serviço. E o pagamento está sendo aqui. Entendeu? Então, nós temos a execução, o pagamento e a prestação. Tudo dentro de um território. É, trabalho. É, ela está tendo a renda aqui nos Estados Unidos. Está fazendo o trabalho onde está sendo pagado. Exatamente. Mas aí, olha só. Vamos por partes, igual o Jack Stripador. Se o Felipe Neto vinha aqui e falasse assim, cara, eu vou ficar com seis meses. Ele faz vídeos pela internet. Teoricamente, quem paga ele é o YouTube americano, não é o YouTube. Não, não, não. Mas ele está registrado no Brasil. É onde ele está recebendo. Tá? É onde ele está recebendo. Ele não está recebendo no banco aqui nos Estados Unidos. Ele está recebendo lá no Brasil. Exatamente. Ele pode transferir de lá para cá. E se ele transferir para receber aqui, em vez de receber lá? Trabalho aqui. É considerado trabalho. Trabalho aqui.